A Luana teve chikungunha em 2020. Até hoje, ela ainda sente os reflexos da doença. Fiquei muito mal, fiquei sentindo muita dor. Eu parei de andar até, né, tive auxílio do meu esposo porque é muito dolorido, não conseguia colocar, firmar o corpo no chão, ficar em pé mesmo. Pra sentar era difícil, pra chegar no médico foi difícil, né, aí com as medicações foram aliviando. Mas eu ainda fiquei com uma sequela por sete meses depois, nesse período, e até hoje eu sinto, com menos intensidade. Mas eu ainda sinto muita dor nas juntas. O marido da Luana também teve a doença na mesma época. Por isso, ela redobra os cuidados para evitar que o mosquito Aedes aegypti apareça por aqui. Mas só o esforço da família não adianta. Este quintal com bastante lixo, entulho e água parada fica ao lado da casa da família e preocupa os vizinhos. O quintal aqui do lado, que tá bem sujo, bem, né, a gente já entrou com, já acionamos a prefeitura, fica aqui nos fundos de casa mesmo. Muita sujeira, muita bagunça, mas aí a gente alertou os vereadores, já entramos em contato com a prefeitura, ligamos no 5-6, fizemos a nossa reclamação, agora a gente tá aguardando. E os cuidados para evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti precisam mesmo ser redobrados. O aumento no número de notificações de chikungunya no estado preocupa. Neste ano, já foram registrados no Espírito Santo mais de 7.600 casos suspeitos da doença. 1.044 casos já foram confirmados e outros 3.607 estão em investigação. A doença também já matou uma pessoa no estado este ano. Isso mostra esse aumento, nesse ano de 2023, com um percentual de positividade maior que 2022 e o número de notificações. Então, lembrando que as notificações são sempre aqueles casos em que há suspeita, seja por zika, dengue ou chikungunya, porque os sintomas, eles são muito semelhantes, são parecidos. Entre os principais sintomas causados pela chikungunya estão a febre repentina e também dores e inchaço nas articulações. Como o quadro da doença é semelhante ao de outras, é preciso buscar atendimento médico. Os casos de dengue também acendem um alerta para a necessidade de combater o mosquito Aedes aegypti. Do início do ano até agora, já são 105.017 notificações e 43 óbitos. A condição climática é muito favorável para o desenvolvimento do vetor, então é não deixar condições propícias para o desenvolvimento do mosquito. eliminar locais que possam servir de criadouros, pneus, garrafas, caixa d'água bem tampada. Aqueles criadouros que não podem ser removidos têm que ser bem lavados, têm que ser colocados em locais cobertos para evitar a proliferação.